Graças e paz, graças e paz a todos, Shalom Donai, aqui quem vos fala é o pastor Ernesto Chapepa, África Moçambique, Deus abençoe vocês todos, estou aqui nesta manhã para poder mostrar meus irmãos, meus queridos, aqui estamos aqui na igreja, então aqui está a escolinha que estamos construindo, essa aqui é a primeira sala, a primeira sala, essa aqui é a segunda sala, aqui está a cozinha, aqui é uma porta, quarto e sala para alguém poder morar aqui, um casal que vai morar aqui neste lugar, aqui está o restante do lote, do espaço, o terreno aqui, aqui a plantação de arroz, aqui também a plantação de arroz, e aqui estamos construindo nova casa de banho, novo banheiro, está sendo construído, lá atrás tem uma, essa aqui é outra, estamos construindo, ainda falta material para finalizar, então isso aqui é o pátio, aqui queremos colocar grama, queremos colocar grama neste lugar e algumas coisas, é para crianças brincarem, mas aqui já está colocado as portas, está colocado a primeira porta, segunda, segunda, terceira, todas as portas colocadas, então aqui fora, falta para rebocar as paredes, e lá dentro também falta rebocar as paredes, e aí tem poucas pedras para colocar lá dentro para poder fazer já o piso, também, então é por isso que estamos pedindo ajuda, para poder finalizar este lugar, para finalizar essa escolinha, tem muito espaço ainda, muito espaço, plantação de arroz, casa de banho, aqui arroz, e aí ainda tem, tem o, tem espaço para fazer com o refeitor, futuramente, né, mas estamos precisando, que Deus abençoe os que tenha ajudado, que Deus abençoe você que tenha ajudado, né, que Deus te abençoe poderosamente, Deus que querem ajudar, também estamos livres, vou tentar encontrar para finalizarmos, né, para mudarmos essa realidade, amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus, um forte abraço a todos.